O gerador na base que vai precisar para liberar as áreas de Carvalhos, né? Olha aqui, ó. Vamos lá. É, Suárez tem nada a ver não. O quê? Já tô quase de mochila, né, valeu? Olha lá, sem níveis. Ih, lá nas tampinhas só vem até o... Antes do level 60, tá? Acredito eu que no level 60 nem vem mais. Beleza? Eu peguei bastante lá. Ah, então tá faltando, acho que nada. É, tá faltando nada. Acho que até a gasolina. Tá na moto, eu acho. Ação tá assim não, rapaz. Ó, é a cabeça da bruxa, tá claro. Depois eu vou mostrar a linhação. Isso aqui que ela funciona. Ela funciona pra afastar a horda de zumbi da sua base quando ela tá vindo. E a melhor coisa é como decoração, tá? Aí eu vou gravar... Tem um vídeo já mostrando como é que ela funciona. É um shorts que tá no canal. Olha que legal. Não tem nem parede na base, mas eu tenho a cabeça da bruxa. Legal. Beleza? Montamos o refrigerador, né, que legal. Rapaz, tem nem parede, mas tem a cabeça da bruxa. Tá, velhinho, zumbi pra caramba agora, tá? É uma artéria de pé de cabra mesmo. É, eu deixo um vivo. Olha que legal. O ruim que eu tô com a roupa ali... Onde que eu vou colocar... Vou usar essa outra roupa aqui, ó. Caramba, que é a roupa certinha, ó. Olha! Ele é que parecia do pé de cabra mesmo, rapaz. Olha o tanto de zumbi, velho. Vai, continua. Opa, é muito zumbi, velho. Caraca, parece que aumentaram isso aqui. Não, não era pra vir todo mundo, não, rapaz. Caraca, doideira. É muito zumbi, velho. Pá, pá, pá. Sai correndo. Vou matar com o pé de cabra. Ou melhor não. Melhor eu pegar uma arma aqui, né, que legal. Vou pegar uma glockzinha aqui, viu? Né? Vai acabar quebrando muito a minha roupa. E não tem onde fazer o all trick aqui. Não, não, vamos desse jeito assim, ó. Circulando, circulando. Cadê esse pequenininho? É muito zumbi, cara. Exato. Deixa eu matar esse pequenininho aqui, que eles não ficam me atrapalhando. Aí eu coloco uma glockzinha ali. Caraca, vou matando isso de longe. Uma glockzinha resolve a situação aqui, tá? Tomar cuidado. Acho que quando a gente coloca a geradora... Vem mais uma horda de zumbi, né? Eu não lembro. Acho que vem mais uma horda de zumbi aqui, que eu até te coloco o gerador. Cadê? 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 Colocar... Opa, cadê a glock? Eu não trouxe o glock, não? Rapaz, me ferrei então. Tá chato, querendo, então. Sacadar. É muito zumbi, velho. Toma. 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 Eu volto na base lá e pego, sacadar. Olha aí, ó. Uma glockzinha, ela dá conta do recado. Mano, é muito zumbi, velho. Era tudo isso de zumbi mesmo? Não vou lembrar de você estar de zumbi, não. Estou manjinho, né? O que é um, Gabriel? Para quem tem o... O... Sali cafeinado, né? Beleza. Caraca, não é de ser de zumbi, não. Pera aí, deixa ele... Cadê os outros? Deixa todos eles miados, né, cara? Toma. Deve ter os inchados ali ainda. Beleza. Salve. Vem mais uma depois que colocar, né, cara? Mano, eu não estou lembrando de você estar de zumbi, não. Tá? É muito, velho. Olha isso. Eu já vou fazer um corpo baú aqui, tá, cara? Ou eu já faço aqui já com esse monte de zumbi mesmo? Cê tá? Ah, eu estou esperando para atirar nos zumbis ali. Toma. Acho que eu já vou deixar eles me matar já aqui, tá, cara? Colocar o corpo baú aqui em cima. Deixa eu só matar mais alguns. Tá? Toma. Toma. Cadê os que estavam? Ó, tem um com três de vida ali, ó. Tá? Ah, pega. Vai quebrar minha roupa aqui. Cadê o que está com três de vida? Aqui, ó. Três de vida. Caraca, cê é guerreiro, hein, mano? Pé de cabra. Vem. Toma. Quebrei. Minha roupa vai quebrar também. Agora vai capar. A roupa quebrou, eu deixo eles me matar. Deixa eu só matar esse aqui, ó. Aí. Beleza? Vem, ó. Oito. Toma. Cadê? Tem um ali que está com menos vida, né? Ó lá, quatorze. Toma. Agora, vem cá. Eu não posso ficar fora do mapa, né? Deixa eu pegar esse aqui, ó. Tá bom. Fiz um corpo baú aí. Vamos reviver. De volta a ver, eu faço, né? Sei lá. Magicamente. Anime de jogar, né, Gabriel? Cara, eu lembro até hoje. Quando eu fui na torre a primeira vez, nem tinha coisa pra fazer. Tá vendo? Eu ia deixar aqui embaixo. Pra dar tempo de eu voltar até ali, ó. Deixa eu ver. Eles estão vindo por aqui? Eu vou subir pra cá. Pra eles não me atacarem e eu pegar minhas coisas. Ah, não. Eles atualizam. Ah. Caramba, era melhor ter deixado aqui, então. Aqui, ó. Tá? Poxa, mas eles estão vindo? Eles... Não, eles só estão andando mesmo. Eles... Eles não me... Ah. Eu pensei que era aquele da horda, tá? Aqueles da horda lá, aqueles... Quando a gente entra no mapa, eles já vêm, já... Correndo pra cima da gente, né, Gabriel? Não aconteceu, não. Ainda bem. Beleza. Vou colocar esse aqui. Essa roupa tá nova, né? Tá, vamos usar essa roupa aqui, ó. Beleza? Aí, ó. Pega as machadinhas de volta. Pegar as armas aqui que a gente vai estar utilizando. A pá também. Essa tanto de alimentação nem precisa. Já tem o corpo baú aqui. Perfeito. Onde tá o... O... O gigante ali, que talá? Nossa, que atualização essa aqui, né? Deixa eu colocar as armas aqui pra baixo. Deixa, que talá? Olha lá. Agora assim tá tudo arrumadinho, né? Perfeito. Agora vamos lá. Qual é o nível da conta? Eu acho que já mostrou já, né? Tá no 72. É porque agora a roupa quebra, né, Douglas? É. É, acho que sim. Não lembrei do farm, né, com o cara? Né, Gabriel? Olha lá. É, óbvio. Bora, deixa o likezão pra fortalecer o canal aí, né, coleguinhas? Lembra, Dark, que antes dava pra ir no muro, no final do jogo. Agora tem a cratera, que ninguém vai, né? Ó, lembro sim. Agora vai vir zumbi pra caramba. Eu não, eu não sei se eu mato esses zumbis. Deixa eu pegar o posto ali primeiro. Ô, seu Fé, você pode estar fechando o jogo e abrindo ele de novo e depois você voltar aqui. Só que esses zumbis vão vir tudo pra cima. O que eu vou fazer? Eu vou correr. Ah, vou colocar o gerador aqui e vou correr. Beleza? Vou tentar matar ele? Espera aí, deixa eu ver se eu tenho uma arma aqui pra tentar matar ele. Colocar a glockzera aqui, ó. Me descei. Me derrumi pra caramba. Espera aí. A modificação é uma maravilha, né? Vamos lá, joga isso aqui, ó. Ah, cara, nem aqui, ó. Tá feia, cara. Ah, dessa vez eles vieram espalhados, né, cara? Ah, não veio tanto não dessa vez. É pouco, é pouco, é pouco. Matar logo eles aqui pra eles não ficarem ameaçados depois que eu for entrar no mapa, né, cara? Eu vou usar a M16 aqui mesmo pra não quebrar minha roupa. Já quebrou uma roupa ali. Cadê? Certo? Bora, garotinho! Nossa, eu lembrei agora que teve um... Mano, é mesmo. Ô, casquinha, eu conheci alguém que eu acho que era menor que você. O nome dele era Garotinho, mano. Onde eu trabalhava... Nossa, ele era super pequenininho, cara. A gente chamava ele de Garotinho, mano. Ele ficava meio bravo, ele era o gerente, mano. Aí ele falava bravo lá e todo mundo dava risada, tá ligado? É que ele ficava mais bravo ainda, mano. Calma, garotinho. Lembrei disso, não acredito. Eu acho que ele tinha um... Mano, ele era muito pequenininho, velho. Gula. Rapaz, não sei se ele tinha um 47 não, viu? Eu acho que ele era muito menor que isso, viu? Eu acho que ele era muito menor que isso, cara. Beleza? Pronto. Fizemos a eliminação de todo mundo. Olha lá, casquinha bonita. Jean! Opa, tá aqui. Boa noite, pessoal. Like número 60. Ô, rapaz, já chega uma... Ó, 64 likes já, hein? Beleza? Cadê lá que tá chegando? Eu considero deixar o likezão pra fortalecer. Será que dá pra ter a base com o muro level 3 antes do level 60? Ai, isso aqui tá assim, mano. Ó, liberou as áreas de carvado aí agora. E as arancas congeladas também. E uma base aqui. Não é, cadê lá? Cadê lá? Área de pesca que não dá pra emitir. Bom, legal. Vamos aqui, ó. Área... É... Cratera ninguém vai. Cratera é só para os brabos, né? É isso aí. Que orienta, né, Douglas? Cafézinho, né, mais? Sim, é só fazer a área básica com uma árvore, certo? Cadê tá? Opa! Já fomos bem recebidos aqui, tá? Cadê lá? Cadê aí, ó. Olha aqui, viu? Receber a gente aqui neste... Neste local. Aqui é para farmar baúchita. Farmar baúchita. Cara, para falar a verdade, eu vou até excluir essa... Essa picareta aqui, ó. Que eu fiz. Que eu trouxe. E vou pegar uma de ferro. Tá? A de ferro, galera. Mais chance de dropar o... Ó, eu quase não uso ela. Tá, então? Eita, começamos o nosso farm. Eduardo, se quiser sim, melhor resposta. Se quiser sim, mano. Beleza? Semana passada, a moça da clínica que fui, mediu e disse que tem um em 45. Só se for no nariz dela. Olha só. Um em 45 diminuiu. É porque o negócio é o seguinte. Quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai diminuindo. Então, deve ser por conta disso. Em 47 foi há uns anos atrás, né? Aí, qual for, você vai ficando mais velhinha? Ah, cê tá. Ou na hora que você foi ver, você tava com um tênis. Não vou nem falar, é salto, né? Um tênis que tinha uma... Qualquer negócio lá do tênis lá. Um pouquinho maiorzinho, né? Pode ter sido isso, uma plataforma. É, galera, tava escondido. Ó, tá vendo, galera? É que aqui já vem mais bautista mesmo. Mas eu acho... A picaria de ferro, cara... É bem melhorzinha aí. Tanto que ela já resiste até mais. Vamos lá, nosso primeiro farmzinho de carvalho. Do sucesso. Muito bom, né, galera? Já pensou que o Big One recebe a gente aqui? Vamos farmar aqui uma certa quantidade, né, galera? Depois a gente vai embora aí pra base, tá? Domingão aí foi no sucesso, não foi? Tá? Eu fui só uma vez na área congelada e quase morri. Pior que eu nem tenho roupa pra lá na área congelada. As quinhas esqueceram de colocar o salto alto, né? Big Big aparece pra abençoar o farm, né, galera? Beleza? Ó o Cecinho. O Cecinho came. Beleza, Cecinho? Vamos não, vamos não chegar na área. Tá de boas. Deixa eu ver uma coisa aqui que eu tava... Pronto, tá tudo aqui. Deixa eu ver a... Agora que não vem nenhum Big One. Eu tô com o jogo fora. Deixa eu ver a capa aqui, como é que tá. Beleza. Vambora. Meu chat, eu só faço medidas desse tamanho, desse sapato. Almeidas nem tá aqui. Ah, entendeu? Quanto que tá chamando Almeidas? Entendi. E eu com 1,39, né? Mano, não acredito em você. Cuidado que ela vai pegar vocês, tá, galera? Ah, e aqui, como é o primeiro farm, olha aqui, ó. Isso aqui é importante, tá, galera? Vou dividir os carvalhos. Isso aqui eu tô querendo, tá, galera? Perfeito, muito bom. Já vamos atrás dos baús. E aí, agachadinho assim. Cara, essa arma que eu vou tá deixando pra tá utilizando ela... É... Pra tá pegando os britos por trás. Opa! Sorte que não... O... Abominação tóxica. É um inchado ali, né, galera? Por isso que ele não viu a gente. Por aí tá. Por aqui, que é... Ó, o primeiro baú. Primeiro baú. Tá, coloca a massa de serra aqui, cadar. Que bolseiro, hein? Rau! Aí, perfeito. Sacão, opa! Beleza? Vai, morre logo. Agora vamos pegar o baú, vai vir uma katana aqui. Bonita. Tô precisando de uma katana, vai. Não, não, sai daqui. Katana! Opa! Acertou, caramba. Que bonito, manso. Não é, galera? Vou já utilizar do meu autocura. Tá, não veio. Eita, pega. Peraí, 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 peraí. Oxi, 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 oxi. Onde você... Onde você veio, velho? Mano, o... Quando você abre o baú, aparece até... Aparece tudo. Não é, galera? Não tinha nenhum do meu lado. Eu abri o baú. Acabei de abrir o baú. Agora nasceu um lobo do meu lado, cara. Vou colocar. Aqui, essa área, ela é sinistra pra isso, tá? Tomar cuidado com esses zumbis, porque eu quero ver a gente de longe, olha. Já viu mais um. Não é boot, não, né? O pacão já vai quebrar, tá? Pra isso aqui eu vou deixar quebrar. Ah. Combinação toxication. Perfeito, tá? Tem um baú ali e outro baú aqui. Será que a gente acha já um motor? Tem... Ó. Tem pelo menos uma cataninha aqui, né, galera? Muito bom. Muito bom mesmo. Ó, tá dura. Espera aí. Pode ficar... Ah, não. Você é louco? Vou sair do mapa, tá, galera? Tá ficando maluco? Olha aqui, ó. Já encontrei o bruto. É boot. Mano, esse jogo ainda é incrível, né, galera? Mano, você não pode abrir o baú. Não pode fazer nada que já... Vem um big one, vem tudo. E pior é que a Kefir, ela sabe que a programação dela é assim. Ela fez até um meme recente aí, né, galera? Com isso, né? Ela sabe que o jogo dela é... Ela é programada desse jeito, né? Nem sabia, Zé. Acabei de chegar na lua, né? Olha lá. Suárez, Stark, gasta mais ou menos quantos paús? Level 2, de Carvalho, pra construir uma base de uns 300. Ou um pouco mais. Beleza? Um pouco mais de 300. Não, Jota. O Jota tá aí pra confirmar, né, Jota? Agora deixa eu colocar cadê? Ah, primeiro brancinho de Carvalho. Deixa eu já ir atrás dos paús. De novo. Daqui a pouco vem aquele subito patatasando na gente, né, galera? Opa! Ah! Ah! Eu despeguei ele aí por trás, aqui, ó. Brau! Pula aí, ó. Pula, papai, segura. Pode quebrar o pacão. É no suco. Vou colocar o Tokura aqui, né, galera? Não vou confiar muito, não. Ô, caramba, abrir a... Cadê os paús? Os paús estão... Aqui, ó. A gente chegou a abrir esse paú? Pegar as coisas ou saiu correndo antes? Não. Foi o walkie de barra, aqui, ó. Cadê? Olha lá, olha lá, olha lá. Opa! Ali é abominação... Ali é tóxico. Aqui eu acho que é abominação. Abominação. Daqui a pouco a vida vai tomar uma pancadão. Toma. Falei que era... Que tóxico, ali, ó. Era aqueles zumbis lá, ó. Toma. Pancada no meio da... Da cabeça, rapaz. Beleza. Vê a cataninha, mano. Vê a cataninha aí, velho. Caralho. Eu preciso de celul... Não, o celular eu peguei bastante, já. Foi naquele dia que tava faltando. Eu vou deixar as armas quebrarem aqui, caralho. Não tô querendo levar uma quebrada pra casa, não. E eu já guardei bastante, já. Ah, é boot? Taca o facão? Ah, cara, você quer fazer eu correr, velho. Pera, é que você vai ver o que é bom pra tosse. Não é remédio, não. Gasta logo o cemite de cedo aqui. Toma. Agora você vai correr. Não, não. Você não vai correr, não. Não. Vai, corre atrás dele, rapaz. Toma. Bonito. Rapaz, você vem... Você vem assim pra cima, né, galera? Depois sai correndo. Não aguentou? É, galera. É, não vai vir uma cataninha. Não vai vir uma cataninha, não. Vai vir uma cataninha, né, galera? Eita. Eita, olha o farm. Tá, depois a gente pega esse farm aqui. Cola, hein? O que eu vou fazer, galera? Deixa nesse bar... É, deixa nesse corpo, paú, aqui, ó. Penseira? Eu não posso esquecer de pegar depois. Tá? E sacola também. Beleza? E não vi nenhum Big One expulsando a gente do mapa depois, né, galera? Caramba, travou agora aqui. Bonito, hein? Não é bom, não? É. Acabou, tá bom, galera? Acabou. Vou farmar os carvalhos então, né? É, só. Acabou. Tá. Aí, beleza. Agora a gente coloca aqui no modo automático. Fabio. Bora, Fabio. Beleza, velho? Hoje foi sucesso. Depois você volta a live aí pra ver. Fui na pedra três vezes. E nas... Ah, caramba. E nas três, vê o Big One. Vai pra casa tomar um banho. Você tá sentindo o seu cheirinho. Falou, hum, que cheirinho gostoso. Eu vou atrás dele. Não. É, só queria uns pontos. Pra ver o que iria vir nos mantimentos. É. Falando nisso, eu vou fazer 130. Tá? Sobe na nave, né? Tamo junto. Ainda que tá chegando aí, ó. Sem dúvidas, deixa em chat, tá? Beleza. Agora a gente tá de boa aqui, ó. Eu tinha 1,81. Mas há 14 anos atrás eu sofri... Eita, eu fiquei... Eita. Ah, não. Essa é... Isso não é piada, não, pô. Pra cá, ó. Beleza. Vou colocar outra coisa aqui pra eles poderes tá farmando, tá? Beleza? A galera que tá chegando aí, se tiver dúvidas aí, na Floresta de Carvalho. Onde mais tem no... Já deixamos... É... Nos Carvalhos. Lá na... Aqui o outro. Não, não. Lá na... Nos pântanos. Também é desse jeito, né, galera? Tá bom? Agora vamos colocar aqui. Já temos um brotinho. E... E arma. Até aquele... Pauxita já, hein? Olha lá. Seis pauxitas, tá, galera? Mano, eu posso até tá fazendo até um... Outro corte aqui. Vamos farmar bauxitas. Muitas bauxitas. Poderia ter colocado aí também, né, galera? Ficou insanamente insano, tá? Jogumelo comestível aí também. O importante aí já tá tudo ok, né? Que peraí. Que quebrou. Olha, ele para de... Aí, beleza. Vamos lá. Cadê a drag que tá chegando aí, ó? Considere também deixar aquele likezão. Da hora, né, velho? Pra fortalecer. Eu tô fazendo de couro. Não... Depois eu vou... Eu vou fazer a eliminação desses... O que é a balinha? Fazer a eliminação dos servos que estão aqui também, né, velho? Beleza. Isso aí, ó. Eita, pega, beleza. Muito bom. Só que eles... Eu vou fazer uma lança... Uma lança de madeira mesmo, tá? Pra matar eles, galera. Não compensa, né? Uma lança a gente mata eles bem facilmente, né? Então fica bem mais fácil. Certo? E ali a gente já tem uma certa quantidade boa. A gente vai começar a produzir ali os carvalhos. Só que é o seguinte. Eu não vou evoluir, galera... A base ainda pro level 3, tá? Esses carvalhos aí que a gente vai farmando... Vou tá guardando esses carvalhos pra tá fazendo outras coisas. E principalmente evoluindo aí os baús, né, velho? Beleza? E os baús aí é algo mais importante, né? Os pisos também. Eu acho que eu não vou colocar parede na base, não, viu? Essa daqui eu vou fazer uma base sem parede. Tá? Tá se argorando. Argorando? O que é isso? É casquinha. O que é isso daí, ó? Argorando. Clique aí pra nós. Beleza? Armezinho de carvalho da hora. A roupa ainda aguentou bem. Seis bolchitas ou ruim? Boas. Ou galas. Stories pra pegar o cupom. Não aparece lá. Aquele símbolo do presente. Sabe por quê? Acho que é porque não deve ter, mano. Entendeu? Você vai aparecer lá. Tem um cupom de... De 90%. Tá? Se você clicar lá, ele aparece. Não aparece porque não tem. Ou você já pegou? Mas todo mundo apareceu, né, galera? O cupom da Galax. Muito bom. Continuar aqui. Deixa eu ver se a gente tem ainda um pouquinho da... Ainda tem. Deve ter bastante. Vamos ver se a gente consegue tá pegando essas bolchitas aí. Pra tá produzindo lá de... Ó, mais um, hein? Sete bolchitas. Será que a gente sai com 10? É uma frase meio doordestina. Que é chamar coisa ruim pra si mesmo, tá? Argorando? Argorando? Não é gorando, não? Sei lá. Existe mesmo? Não sabia, não. É cada uma, né? Casca podida. Entendeu? Tá, vamos ver como é que a gente tá aqui, ó. Deixa eu produzir no... No modo automático aqui mesmo, né? Argorando? Essa daí eu nunca vi, não. Olha o PLG. Eu li o comentário, mas eu não mandei um salve, né, mano? Um grande salve aí, ó. Tamo junto. Será que a gente consegue ir lá na área? Não consegue, tá? Essa roupa aqui, ela congela lá. Mano, eu acho que eu nem vou passar lá, não, galera. Porque, infelizmente, eu vi um comentário lá no Facebook. Na publicação da Kfir. Sobre a atrização. Lá do Javali. Tá? É, o pessoal reclamando. Então, realmente, até aqui, galera, o pessoal lá fora, eles têm essa reclamação também. Ele falou, pô, tem que melhorar o loot. A gente... Área de carvalho, áreas congeladas, né? O pântano. Os itens que vêm no baú são os mesmos das áreas amarelas. Então, a... E é realmente, vocês viram ali, a gente já pegou um monte de paú, galera. E a reclamação é praticamente a mesma que a gente pega em áreas amarelas no mapa aí, né? Agora, imagina. Agora, imagina, você monta o tanque a TV. Você monta o tanque a TV aí. É... Vai lá pro pântano. Nossa, olha, eu vou pegar os baús aqui. Agora vai vir os baús melhores e tal. E é até pior, galera. Tá? E é até pior. Ou parecido. Porque o negócio é o seguinte. Nas áreas de farm normal também, amarela e vermelha. Tem chance de vir... P4, arma, né? Essas coisas. É a mesma coisa. Eles nem mudaram isso, né? Infelizmente. O que vocês acham sobre isso? Poderia ter uma diferença muito grande, né? Infelizmente, vocês não prestem atenção nisso, né, galera? É complicado, né? Eu vi ali, ó. Rui. É... Nem sequer ter o símbolo do presente. É mesmo assim, né? Cara, aí eu não sei, mano. Beleza? Se não ter o símbolo do presente, você tá jogando com o celular que não tem nem a gala. Beleza? Agorando, né? Cara, que compensa ir embora do farm com mais ou menos com quantos carvalhos. O quanto que você puder, mano. Beleza? O quanto você tiver espaço no seu inventário aí. É não? Machadinhas aí, ó. Traz as machadinhas prontas. O material pra você produzir. Deixa no corpo o baú ali, ó. E vai farmando o tanto que você puder. Beleza? É o máximo. Nossa, precisa ir um rápido. Deve conseguir ir pra trás, hein, cara? Quando o barulho da água jogou que é da hora, né? Fala a verdade. Ó. Vamos terminar aqui o nosso farmzinho, né? A picareta de ferro ainda tem um pouquinho dela, né? Vou deixar aí, então. Beleza? Esse ferro bruto também, eu vou levar ele pra base, galera. Aproveitar o meu desenho. Porque vocês viram lá que faltou. E eu só vou conseguir mesmo o ferro, cara. Na hora que a gente for liberar o assentamento. Bastante, né? Olha, oito. Oito pauchitas já, hein, cara? Isso tá muito bom. Tá vendo? A gente parou um pouquinho, cara. Eu vou quebrar essa outra aqui. Vou pegar a outra das mensagens. Beleza? Ou deixa ela? Vamos deixar ela pra gente ver, tá, galera? Deixa ela ir agora armando aí pra ver se ela vai dropar uma quantidade de pauchita elevada. Será? Vamos ver se caiu. Ó, caiu mais uma pauchita. Então deixa assim. Tá ótimo, né, galera? Nove? Quem tá precisando de pauchita aí? Hã? Galera, conseguiu... Oh, dez! Dez pauchitas. Não tem diferença, não. Não tem. É só ilusório mesmo, né, galera? Ilusório isso aí sobre a... A picareta de pedra. Certo? Será que vai dropar mais uma? Caraca! Já fiz uns 5, não. 20 não tem como. Certo? Ah, pensei que ia dropar mais uma, né, velho? O... Ah, nunca a diferença dela mesmo é a durabilidade. Essa daqui ela quebra muito mais rápido do que a outra. É claro que sim! Olha o Felipe Marques! Quanto... Ei, entendeu? Quanto a mochila lotar, você parou. Acabou. Vai formando até a mochila lotar. Vai! Ah, é porque eu não tenho nenhuma habilidade especial. Tá vendo que param mais carvados? Então a gente pegou o padrãozinho aí de 60 carvados. Ah, não. Pera aí. Eu acho que dá pra formar mais. Será? Deixa eu ver se tem mais. Ah, não tem, tá? Porque quando a gente tá com... Um pouco mais evoluído, galera... Fazer uma lança de padeira aqui, ó. Cadê os cortes dos baús pra gente poder tá pegando agora? Aí dropa um pouquinho a mais. Se eu não me engano, vem até um 6 a mais, né? Cadê onde que tá aqueles baús lá? Ó. Então vamos pegar o nosso farmzinho. Aguinha aí da hora, né, galera? Ó. Eita, doido! Aqueles, aqui também eu vou tá precisando. Arminha de feijão. Tá? Essa arma é de feijão, galera. Essa aqui joga... Joga fora. Vamos ver. Coloca aqui. Fazer uma lança de madeira. A lança de madeira tá ótima, certo? Agora vamos matar. Deixa eu ver aqui que eu posso tá deixando pra trás. Essa aqui é uma arma que eu quero, não. Raposa não, tá, galera? Raposa não. Essa daqui, ó. A raposa, ela demora a morrer com a lança. Eu não tô querendo. Ela dropa pouca carne, tá? Que dropa bastante carne aqui, no caso, seria o cervo. Não é que tá... Olha aí, ó. Raposa também não. E eu tô querendo mesmo couro. Isso aqui é... Essa pedra aqui eu não tô querendo, não. Aqui tem muita dela, né? Olha, não dropou couro. Cadê a raposa? Tem um monte. Deixa eu só ver se a gente consegue mais um pouquinho aqui, né, velho? E pra cá... Raposinha também. Acho que finalizou essa área aqui, hein, galera? Acho que finalizou, viu? Não sei se tem mais alguma aqui perdida, ó. É, tem muita raposa. Vamos matar um pouquinho aí, deixa eu ver se dá. É que você ataca com a lança, cara. Não mata de primeira, tem que dar. Só três acertos, não. Não vou matar, não. Com a lança é muito demorado. Vambora. Cara, deu pouca carne aqui, couro. Pra farmar couro e carne é melhor nas áreas vermelhas, né? Na pedreira, né? Na pedreira. Campei na... Posque... Ah! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti